Oi, Rose. Tudo bem? Oi, Mercedes. Que isso, mulher? Ânimo! Para com isso, bola pra frente. Vai sair? Vou. Eu vou jantar aí na casa da Rafaela, mas... Mas tô tão sem ânimo, Mercedes. Por mim eu não saía de casa, não. O papai marcou a mudança pra amanhã. A casa já tá quase toda vazia, Sofia. Eu reparei. Calma, Rose, calma. A gente tem que aprender a aceitar as coisas como elas são. Não vai ser fácil, Mercedes. Meu coração vai explodir quando eu sair daqui amanhã. Pá, que nada, Rose. Eu vou estar do seu lado, vou estar sempre com você. Que que é? Você tá tão alegrinha. Que que você veio fazer aqui a essa hora? É que... É que eu tenho uma novidade pra te contar. Então, vou contar logo porque eu tenho jantar às nove horas na casa da Rafaela. Não, é que... É que eu queria te contar porque... Aconteceu uma coisa tão boa comigo. Que que foi? Ô, Simeri. Hã? Eu tô completamente apaixonada. Que bom, né? Ah... O quê? Completamente, Rose. Ah... Que coisa boa, Mercedes. Como foi que isso aconteceu? Vem cá, me conta aqui. Quando, como. É, não é uma coisa assim, recente. Na verdade, eu venho sentindo isso há muito tempo. Ah, Mercedes, você tava escondendo isso de mim? Não, Rose, mas é que eu não sabia que tudo ia dar certo, entendeu? De qualquer forma, eu não quero que você comente nada com ninguém antes de eu falar com o tio dele. O tio? É. E o tio, que tio? O tio dele, né? De quem? O tio do Bruno. O tio? O Porto Azar. Ah! Então, é ele. Ah, Mercedes, bem que eu tava com a razão. Cansei de dizer que você tinha uma queda pelo Baltazar, hã? Não, Rose, você não entendeu. Não entendi o quê? Não é pelo Baltazar que eu tô apaixonada. Não? Quem é? Não, eu tô apaixonada pelo Bruno. O Bruno? O Bruno? Mercedes. Não, você enlouqueceu. Agora ele não sai do meu pé. Esse rapaz te adora, Silvana. E é um homem muito mais sério do que aquele maluco do Maurício. Mas ela não gosta dele, né, Justino? Mas com a convivência talvez você... É, eu não estou louca pra casar, sabia? Vai ficar pra titia, é? Prefiro. Justino, você não percebeu que a menina ainda não esqueceu o Maurício? Que ela teve uma grande decepção? E ele, que ficou na igreja esperando? Como você acha que ele se sentiu? Se ele não gostasse muito da Silvana, jamais olharia na cara dela. Eu sei disso. Justino, você está lembrado que pra dar certo, é preciso que os dois se gostem. Que um só não adianta. Não, o que você fez com aquele rapaz foi... Eu sei, foi imperdoável. Exatamente, imperdoável. Mas interessante, não é mesmo? O João Antônio me perdoou, sabia, mamãe? Tô na cara. E quer homem melhor que esse?